Esse baixo tá no dia, tá pertinho pra você aproveitar, tá barato, é oferta pelo dia, tá pertinho, corre o outro, vem pra cá, tá barato, tá pertinho, tá pertinho, venha conferir as grandes ofertas da nossa loja a dia, feita para você. Arroz branco marca dia, pacote 5 quilos, no Clube Dia só 16,90. Feijão carioca marca dia, pacote de 1 quilo, só 4,99 no Clube Dia. Açúcar refinado união, pacote de 1 quilo, só 3,79 no Clube Dia. Café pilão tradicional, 500 gramas, só 17,90. Espaguete renata, 500 gramas, 2,63. E ainda tem mais no supermercado dia, parcelamos em 3x sem juros. Caixas de bombons, a partir de 7,49. Amaciante Downy, 1 litro, 13,90. Papel higiênico neve, 12 unidades, 14,79. Pack de cerveja Skol, 6 latas, só 14,94. Nesse pack, a unidade sai por 2,49. Cerveja Rio Claro, lata, só 1,99. Aproveite tudo isso e faça do dia o seu supermercado do bairro. Tá barato, tá pertinho, tá no dia. Mas atenção, ofertas válidas somente de quinta a domingo. Venha fazer parte dessa loja feita para você. Supermercado dia. Beba com moderação. Não esqueçam, só é permitida a entrada de pessoas com máscaras e é obrigatório respeitar o espaço de pelo menos 1,5 metro de distância para os outros consumidores. Agora algo tá pertinho, tá no dia.